Música Olá, bom dia, são 10 horas e 1 minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Na manhã de hoje a unidade prisional do Puraquecuara passou por uma revista. A repórter Laila Pereira tem as informações. Isso mesmo, a ação começou às 6 horas da manhã aqui na unidade prisional do Puraquecuara na zona leste de Manaus. Policiais militares da Rocã e do Choque participam da revista. Primeiro os presos foram levados para a quadra da penitenciária e só então começou a revista nas celas. Atualmente há cerca de 1.109 detentos aqui na unidade prisional. O balanço da operação só deve ser feito na tarde de hoje. Eu volto com você no estúdio. Funcionários denunciam o fechamento da ala pediátrica do hospital Padre Colombo em Parintins. A funcionária mais antiga do hospital Padre Colombo, Isabel Leal, denunciou o fechamento do setor de pediatria do hospital numa coletiva de imprensa na noite de ontem no corredor do próprio HPC. Ela disse que o motivo do fechamento é a falta de funcionários. Nós tivemos que reduzir, fechar uma pediatria que é vital para o tratamento da pediatria. Pediatria foi fechada? Pediatria foi fechada hoje e então nós pegamos, remanejar esses funcionários para outras clínicas. Informada da situação, a secretária de saúde de Parintins, Rainha de Rocha, cobrou explicações da diretoria do hospital, que negou a medida. Não, não procede essa informação, inclusive hoje eu tive uma reunião aqui no gabinete da secretaria com o diretor clínico do hospital Padre Colombo, com o diretor administrativo, a dona Antônia Ribeiro, acompanhada também do padre Mauro Romanello. Nós estivemos aqui ainda prosseguindo uma conversa de algumas situações que a gente está começando a conversar e vislumbrar uma outra situação para otimização do serviço de atendimento na média e alta complexidade. Voltamos ao hospital e os funcionários confirmaram que a pediatria está realmente fechada. Não, fechou a pediatria sim. A pediatria está fechada. Mesmo com a denúncia dos funcionários de que a pediatria do hospital Padre Colombo, um dos hospitais de referência aqui no Baixo Amazonas, estava fechada, a direção negou e disse que a pediatria está funcionando normalmente. Com exclusividade, a TV em Tempo teve acesso ao setor de pediatria do HBC, que na noite de ontem se encontrava sem nenhum paciente. O hospital Padre Colombo tem 36 anos e pertence à diocese de Parintins e é mantido com verbas federais e estaduais. A greve da Universidade Federal do Amazonas já dura mais de 90 dias. Apesar da paralisação de quase metade dos professores, a instituição decidiu pelo início das aulas para 43 cursos. As discussões entraram pela noite. Apesar disso, o fim da greve está longe de acontecer. As pessoas que deram aula, concluíram o período, aguardarão isso. Então esse foi o tom. Quando se deu a reunião da comissão, isso mudou de novo. Os representantes de lá praticamente não observaram isso, insistiram na posição de que se não tiver uma data, eles viriam aqui, como estão fazendo, e dizendo que no outro dia tem aula. Essa é a segunda reunião do Conselho Universitário. Os professores contrários à greve prometeram começar o segundo semestre hoje. Mas o problema são os professores grevistas de disciplinas que são pré-requisitos para outros semestres. A gente fica nesse fogo cruzado. O que a gente quer saber é a qualidade, a qualidade das aulas. Se voltar, vai voltar com qualidade? O tempo vai ser necessário para as aulas serem repostas com qualidade? Sim ou não? A greve dura mais de três meses e segundo a reitoria da UFAM, 45% dos professores aderiram à paralisação. As 48 universidades que estão em greve, essa proposta deverá ser apreciada até o dia 17 próximo e o resultado das assembleias deverá ser encaminhado para o Comando Nacional de Greve no Andes, até 19 horas do dia 17. Então somente aí nós saberemos qual é o entendimento da base sobre a contraproposta que nós estamos fazendo para o governo. Apesar da indefinição, a reitoria da UFAM decidiu pelo início das aulas a partir de hoje para 43 cursos da instituição. De acordo com o ranking universitário divulgado ontem pelo jornal Folha de São Paulo, a Universidade Federal do Amazonas caiu oito posições e passa a ocupar a quadragésima posição. O estudo analisa cinco itens como pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado. 192 universidades brasileiras foram analisadas. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, também teve queda no ranking, saindo do 27º lugar para o 109º. Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, continuam em greve. Se o governo federal atender a contraproposta da categoria, eles prometem suspender a paralisação. 43 dias de greve e sem previsão para terminar. 40% dos servidores se uniram ao movimento segundo o sindicato. Eles ocuparam o sexto andar do prédio. Hoje fecha a folha de pagamento do INSS para o próximo mês e nós queríamos convencer os nossos colegas a não efetuarem o corte de ponto até finalizar a negociação. A suspensão do movimento depende da aprovação da proposta de incorporação das gratificações na aposentadoria, progressão salarial para os novatos e novos concursos. Essa contraproposta é que o governo mantenha os 10% em dois anos e que as gratificações sejam incorporadas plenamente ao salário básico a partir de 2017. Só em Manaus existem 380 servidores. 70% devem entrar em processo de aposentadoria nos próximos anos. Dona Regiane é uma dessas pessoas. Eu já estou com 36 anos de trabalho, estou com 60 anos e eu não consigo me aposentar porque em me aposentando eu perco metade do meu salário, sofro uma perda de 50% do meu salário. As sete agências de Manaus funcionam parcialmente em orientações e informações. Coari, Tefé, Manacapuru e Parintins também estão em greve. Olha só essa história. Na madrugada de ontem, um adolescente de 15 anos foi preso depois de trancar a avó e atear fogo na casa da tia, no Cidade de Deus, na Zona Leste. De acordo com a família, o garoto é usuário de drogas desde os 11 anos e já havia agredido a avó outras vezes por ela ter negado a dar dinheiro para ele manter o vício. De acordo com a polícia, a idosa foi socorrida por familiares e levada ao pronto-socorro Platão Araújo por ter inalado fumaça. O adolescente foi levado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais, onde foi autuado e permanece apreendido. Agora o esporte, revelação do judô. A atleta Maria Taba se prepara para o campeonato da categoria sênior que acontece mês que vem em Alagoas. Ela revela que sua antiga paixão era o balé. Aos 16 anos, a judoca Maria Taba tem um acervo de medalhas de causar inveja a muitos atletas. E não para por aí. O desafio agora é o brasileiro sênior no próximo mês em Maceió. Eu quero ser uma atleta de alto rendimento, atleta olímpica. Eu acho que esse é o meu sonho. Mas quem vê Maria hoje nem imagina que esse nem sempre foi o sonho dela. Na verdade, o sonho dela era ser bailarina. Ela ainda guarda a roupa usada nas primeiras apresentações. O treinador conta que foi um trabalho difícil fazer com que ela se interessasse pelo esporte. Com 11 anos de idade já começou a disputar as competições, chegar lá entre os primeiros, não medalhando. Mas quando deu 14 anos, para cá agora, ela começou a dar o boom dela, começou a estourar. Com 16 anos, seleção brasileira, sub-18. Dois campeonatos esse ano, sub-18, sub-23, campeonatos brasileiros. E quem disse que o judô não é sinônimo de vaidade? Antes de treinar, Maria capricha. E haja treino, viu? São cerca de 20 horas por semana para conseguir a vitória. Eu estou treinando em média 4 horas por dia e é bem cansativo. Mas vale a pena. Isso, vale a pena. E o paizão, claro, morre de orgulho da filha. Depois que ela foi participando em competições nacionais, aí nós vimos o potencial que ela tinha. Eu estou muito orgulhoso e eu tenho uma expectativa muito grande em cima dela. Ganhar ou perder, por enquanto, isso não importa. O melhor é ver que atletas do Amazonas se destacam em competições Brasil afora. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho